A gente não tinha esse tanto de informação e muita coisa passava batida. Às vezes fica pensando assim, o que esse branquelo dos olhos verdes está falando de racismo? Eu não estou no meu lugar de fala. Mas não me impede de me indignar contra isso. Não me impede de lutar, não me impede de querer uma sociedade igual e não me impede de agradecer onde eu vivi. Porque quando alguém pergunta pra mim, onde você viveu? Eu vivi só no meio de negros. Então assim, todos os meus amigos eram negros basicamente. Era um ou outro branco. Então assim, eu pude ver desde criança que a única coisa diferente que a gente tinha era a cor. Então assim, quem é cabrito era cabrito sendo branco ou preto, entendeu? Quem era sujeito homem é branco ou é preto, não tem isso. Mas isso é importante que você falou porque muitas vezes a gente não percebia. Mas hoje a gente tem que usar informação e esse aqui é um ponto de informação importante pra que as crianças não venham se tornar adultos e falar o que a gente falou hoje. Ah, a gente não percebia. Realmente a gente não percebia. Mas hoje a gente tem que munir as crianças pra que adultos elas já tenham consertado isso lá embaixo. Eu dou maior valor quando as crianças, as pequenininhas chegam e falam assim tive uma criança esses dias que chegou e falou que a amiguinha tava usando uma uma mochila azul e aí fulano falou alguma coisa e a criança falou assim não, mas mochila não tem gênero. Então só saca só, né? Então assim se fosse na nossa época a gente ia falar assim é verdade essa mochila é de menino como se rosa é de menina e tal, não sei o que. Então assim isso é importante hoje a gente discutir pra que as crianças possam entender e refutar todas essas matérias de xenofobia de racismo de... E tem que ser falado, mano. Tem que ser falado. Sempre quando a gente puder a gente tem que falar e pessoas igual vocês que tem voz ativa tem que falar mesmo.